Jardim Boa Esperança, Aparecida de Goiânia. O bairro fica próximo ao Jardim Tiradentes, na região da Serra das Areias. Aqui, os moradores sofrem porque poucas ruas têm asfalto. A maioria é terra, falta água tratada, a infraestrutura é muito complicada aqui. Mas é a violência que está tirando o sossego de moradores e comerciantes aqui do bairro. Os bandidos estão agindo a qualquer hora do dia ou da noite. Esse senhor que tem medo de ser identificado vai contar pra gente, estão assaltando até quando o povo está saindo da igreja? Está no ponto onde, saindo da igreja para o ponto onde, estão pegando o povo aí. Como é que eles agem aqui? Isso, aí chegam, estão mostrando lá, batem a arma lá e tomam eles. Então está muito perigoso aqui na região? E muitos desses crimes acontecem até no meio da rua. Foi o que aconteceu exatamente aqui nesse local. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança aqui desse supermercado. A gente pode ver nas imagens que uma mulher está vindo aqui nessa avenida, na companhia de duas crianças. Repare que quando ela chega bem próximo a esse poste aqui, ela acaba sendo abordada por um casal que estava numa moto. O casal veio exatamente daquela rua ali. Repare nas imagens que o casal sobe na avenida de duas pistas, vira à esquerda e aborda a mulher exatamente aqui nesse ponto. A mulher está com a gente aqui, ela também não quer ser identificada. Você estava indo para a escola com seus dois filhos? Eu estava indo para a escola com os meus dois filhos buscar os uniformes deles. Conta para a gente como é que se deu a sequência dos fatos. Eu estava vindo, senti da escola deles, distraída, conversando com a secretária da médica do meu filho para confirmar a consulta dele que ele ia ter. Aí do nada a moto surgiu, surgiu do nosso lado já gritando, dando voz de assalto que queria o telefone. Eu assustei com a moto, do nada apareceu e corri com os meus meninos. Aí eu peguei meu filho mais novo, puxei, gritei o mais velho. Uma das crianças chegou a cair, né? É, o mais novo, ele caiu. Na hora que eu puxei, que ela puxou minha bolsa para trás, na hora que nós corremos, ele tombou. Ele chegou a virar cambalhota na hora que ele tombe dele. E ela pediu o celular? Ela pediu o telefone, aí eu peguei e não entreguei o telefone para ela, fiz foi jogar ele fora. Caminha com a gente aqui, nós vamos mostrar que quando o casal solicitou e pediu o celular dela, ela caminhou até a direção aqui do supermercado, ela jogou o telefone aqui na parede do supermercado, o telefone caiu onde está essa bicicleta aqui. A gente repara nas imagens, né? O telefone caiu exatamente onde está essa bicicleta aqui. E a adrenalina foi tão forte que ela nem viu o telefone perto dela. Não, nem viu. Ela correu para cá, para fora e nem viu o telefone no chão. Aí, ela chegou a subir um degrau aqui da escada, usando uma bolsa para te agredir. Foi, ela subiu o degrau da escada para quando eu entreguei outra pantalha, ela ficou com raiva e queria me bater, me batendo com a bolsa lá em cima. Isso porque ela ficou revoltada? Revoltada, porque eu não quis entregar o aparelho para ela. E aí, como ela percebeu que você reagiu, ela subiu na moto e foi embora? Foi, ela subiu na moto e foi embora. Eles viram o rapaz ali, eu acho que eles assustaram quando viram o rapaz bem ali na esquina. Pelo que vocês ficaram sabendo, esse casal vem agindo há pelo menos três meses aqui na região? Foi, eu fiquei sabendo que eles estão agindo há mais ou menos três meses. Inclusive, um dia antes deles tentarem me assaltar, eles assaltaram uma moça. Eles machucaram o rosto da moça todinha na hora que foi agredir ela. Então a gente percebe que é uma mulher, ela desce da moto e ela estaria agindo assim na região que do Boa Esperança, o rapaz conduz a moto e ela, como passageira, desce e pratica o assalto. Isso, ela que vai e pratica o assalto e ele fica na moto esperando ela. Ela tem mais ou menos que idade? Ela não passa dos 23 anos não. Ela é jovem? Nova, mãe nova ela. Agora, eles usaram armas ou não? Não, não teve arma não, nenhuma arma. Foi por isso que você reagiu? Foi, foi por isso que eu reagi na hora do medo. Agora, foi a primeira vez que você foi abordada aqui? Não, terceira vez. É a terceira vez que você é vítima dos bandidos. A primeira vez, como é que foi? Foi uma moto que me tentou me roubar, que me lavaram o meu celular ali em cima, perto do postinho de saúde. Dessa vez, então, levaram o seu celular? Levaram. Aí depois teve a segunda vez, o que foi? A segunda vez foi um carro com três caras dentro. O que eles fizeram? Eles deram voz de assalto, só que aí como estava na frente do postinho, que eu gritei na hora do susto, aí os povos do postinho saíram e eles foram embora. E dessa vez, por pouco, não levaram o seu celular? Por pouco, não levamos o telefone. Fica um susto muito grande? Muito, muito grande. Agora, a polícia não passa por aqui? Como é que é? Você não vê viatura por aqui, não. Quando você liga na central, demora muito. Você tem que ligar diretamente no plantão, se quiser que eles apareçam. O supermercado aqui já foi assaltado três vezes. Tanto é que aqui tem várias portas e os proprietários fizeram o seguinte, colocaram grades em pelo menos duas das portas e deixaram apenas essa aqui aberta. Isso tudo para dificultar a ação dos bandidos. Aqui a moça que é proprietária, ela estava dizendo para a gente que uma das vezes era você quem estava aqui no caixa. Sim. Como é que o bandido agiu? Ele chegou, dizendo boa noite, para cumprimentar na porta. Aí ele chegou na prateleira, deu voz de assalto aqui no caixa comigo sozinho, não tinha ninguém no mercado. Levaram o quê? Só o dinheiro para o mesmo caixa. Agora, diante disso, vocês decidiram deixar só uma porta aberta? Só uma. E aí entra e sai pelo mesmo local? Entra e sai para o mesmo local. A região está muito violenta? Muito. Está precisando mais de segurança. O casal que assaltou essa mulher aqui na porta do supermercado, esse casal já vem agindo aqui na região há um bom tempo? Tem um bom tempo já. A última vez eles deram coronhada numa moça. Então eles andam armados também? Um rapaz andam armados. Essa senhora, ela ainda não foi assaltada, ainda, mas os filhos dela já estão colecionando histórias de assaltos. No caso do seu filho, foram quantas vezes? Foi umas cinco vezes já. Ele chega à noite em casa. E geralmente é assaltado. Esse dia ele foi assaltado, a última vez ele foi assaltado dentro do ônibus mesmo. Estava com o tablet dentro do bolso, ele foi e catou o tablet dele. Então aí ele chega em casa à noite e é quando os bandidos aproveitam para abordá-lo? Abordá-lo. Agora, a sua filha também já foi assaltada? Foi, na porta da casa dela. Ela estava chegando e o cara chegou junto e pediu o celular dela. Aqui no bairro vocês estão andando com muito medo? Medo, medo mesmo. Principalmente quando eu vou levar as minhas para a escola. Até as crianças que vão para a escola é assaltadas, no meio do cabelo. Então, no momento em que os pais estão indo para a escola, quando os bandidos aproveitam para agir também? Isso. Eu mesmo levo minha menina e busco todo dia, porque não tem como eu deixar ela sozinha. Andar com o celular na mão aqui? Não. Não tem jeito. Nem levar para a escola. Não vai. A informação desse casal na moto, que estaria agindo muito aqui na região? Demais. Toda vez que um é assaltado, fala que é o casal. Casal na moto. Esse casal está tocando um terror aqui no Boa Esperança? Está tocando um terror. No Boa Esperança, no Colonial, 5 horas da tarde, 6, de madrugada, de manhãzinha, às vezes até no meio do dia. Eles não têm hora para atacar. O seu José Valber, ele foi assaltado aqui no bairro, mas já estava dentro do ônibus. Como é que foi? O ônibus estava cheio demais, aí o bandido veio por trás e meteu a mão no meu bolso. Tomou a carteira? Tomou a carteira. Está perigoso aqui no bairro? Demais, demais. O senhor conhece pessoas que já foram assaltadas aqui? Demais. Eu conheço um bocado. O pessoal está andando na rua e está sendo assaltado? Na rua eles vão e atacam. Ali na minha rua mesmo, eles vendem moto e botam o revólver na pessoa e tomam o documento, tudo, dinheiro. Essa senhora aqui, a exemplo de outros moradores, prefere também não mostrar o rosto? Quando eu perguntei para ela se ela já foi assaltada, o que a senhora falou para mim? Só três vezes. Não pode ver um motoqueiro, você não pode ver um carro para um ter doce, você já vai correndo, você já vai fazendo a precisão nas pernas. Ainda mais uma veia para correr. Andar com o celular na mão aqui, nem pensar. Não existe mais celular, não existe mais. Carteira? De hipótese nenhuma. Celular, carteira, bolsa? Não pode. Aqui vem um rapaz e uma moça numa moto, ela desce e já fala, perdeu, perdeu, perdeu e já vai derrubando a gente. Eu estou machucada na minha perna, que ela me assaltou e tomou meu celular. Já viu o pobre no serviço de manhã? É porque precisa de trabalhar. Ele levaram 50 reais que eu tinha, meu celular que eu tinha comprado e o medo. Não é nem o valor das coisas, é o medo. Agora, esse casal na moto também abordou a senhora? Aqui na 8, aqui na Avenida 8. Aqui, olha, era aquele posto de gasolina ali. Então, na verdade, a região que está muito perigosa. Muito, muito. Nós estamos, os bandidos soltos e nós presos. Presos no medo, presos em tudo. E não tem, aqui a gente não, só o socorro de Deus.